Um projeto social está ajudando a melhorar a vida de várias crianças no bairro Araçá, em Linhares. O Gladiadores de Cristo mistura esporte e arte, revelando talentos. Um projeto social que reúne boxe e percussão, vem sendo desenvolvido no bairro Araçá, em Linhares. A iniciativa é do professor de boxe, Alessandro Lima. Esse projeto tem seis meses, é um projeto que a gente vendeu no ano passado, tentando realizar. Esse ano, Deus proveu que acontecesse e estamos aí. Graças a Deus, o projeto está indo de vento e poupa. O objetivo do projeto é criar cidadãos de bem. A música é uma realidade nas nossas vidas. Eu comecei também no gueto, na favela e a música mudou a minha história, o esporte também mudou a minha história. Além de formar cidadãos, o projeto se propõe a educar as crianças a controlar o comportamento violento, não prejudicar a integridade do outro, fortalecer as relações interpessoais, desenvolver a autoconfiança, respeitar as regras e a disciplina, ou seja, torná-los campeões na vida. Adriele tomou gosto pela luta e já vai competir num torneio em setembro aqui em Linhares. O evento vai envolver lutadores amadores e profissionais. Eu entrei na academia, não tinha nenhuma expectativa não. Só entrei por treinar mesmo. Aí depois foi mudando com o passar do tempo, fui me interessando. Aí agora eu acho que a ficha só vai cair mesmo depois dessa luta. Eu estou ansiosa, vamos ver qual vai ser o resultado, né? Estou treinando muito firme, estou dando o meu melhor e quero ganhar. E já tem campeão reconhecido internacionalmente neste projeto. Então tem o Emanuel que na realidade é um talento, né? Dá pra ver aí nas imagens. Ele é um menino promissor. O sonho dele é ser um lutador de MMA, faz jiu-jitsu também. O mestre Maguila, um abraço pra ele também. E assim, tem sido talento nosso, representando a nossa cidade de Linhares. E também precisa de apoio também, porque não tem. Agora mesmo vai viajar pra Argentina. Eu quero dizer pra todas as pessoas, todas as lojas aí que eu estou precisando de apoio pra me patrocinar. Eu estou sempre treinando duro pra participar desse evento. Vai ser um grande evento e conto com a participação de vocês nesse evento. Vai ser top. Pois é, esse projeto sobrevive graças a parcerias, ajuda da comunidade e está precisando muito da ajuda. Quem puder colaborar com esse projeto, pode ligar para o coordenador responsável, que é o Alexandre. As aulas acontecem sempre às terças e quintas-feiras. O telefone de contato é o 99808-7715. Só repetindo, 99808-7715.